Nossos assuntos de hoje, Lucas... Vamos, senão a Letícia tira a gente do ar, hein? É, exatamente. Um policial militar prendeu mais de mil objetos perfurantes no centro de São Paulo. Meu Deus do céu! Era uma guerra, é? Na verdade não, viu, Eli? Na verdade, esses equipamentos que o telespectador vai assistir a partir de agora, porque a imagem de fato impressiona, eram os equipamentos utilizados... Equipamentos não, né? Armas brancas que eram utilizadas aí para cometer furtos e assaltos em cidades, principalmente na região central de São Paulo. Aí, exatamente, não se tem uma quantidade exata de quantos objetos tinha, mas estava aí facas, estiletes, tesouras, martelos, ferros, enfim, tinha... Se eu não me engano, só de facas tinha 587 modelos de facas diferentes que eram usadas por esses usuários da região aí da Cracolândia, né? Que se escondem, pelo menos se escondem aí na Cracolândia, e eram usados, então, para poder cometer os assaltos e furtos como uma forma de conseguir ali intimidar a vítima. Essa apreensão aconteceu depois de uma longa operação que já acontece desde janeiro desse ano para diminuir os casos de roubos e furtos em São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública informou que houve uma queda de 80%, parece que não, mas houve, segundo eles, no número de roubos ocorridos aqui na segunda semana de fevereiro, entre os dias 19 e 27. Essa queda, comparada ao mês, ao ano de 2024 e 23, teve uma redução de 80%. Também teve uma redução de 60%, 61% no número de furtos nesse mesmo período também, na semana do dia 20, do dia 19 ao dia 27 de fevereiro, comparada aos anos de 2024 e 23. Pois é, mas as imagens impressionam, né? Porque tem muito objeto aí, e é óbvio, objeto de furtos e roubos aí que eles acabam invadindo estabelecimentos para conseguir dinheiro para drogas, e até mesmo conseguir aí depois roubar os pertences, roubar e escurtar os pertences de quem utiliza, de quem passa aí pelo centro de São Paulo, que vai fazer, por exemplo, alguma compra na Santa Efigênia e acaba sendo intimidado por esses bandidos aí. No caso, nessa operação, ninguém foi preso, né? Mas é um número bem impressionante de armas brancas que foram retiradas das ruas, Eli. Meu Deus, impressionante essa imagem, viu, Lucas? A quantidade de arma branca que foi retirada das ruas. Lucas, meu Deus, ainda bem que a polícia destrói tudo isso, né? Vão ter que procurar outro tipo de arma para substituir. Essas aí já eram. Não é tão difícil, né? Não é tão difícil localizar. O Lucas e a Eli estão passando pano aí para a situação aí. Não, é porque eu acho demais. Eu acho muito. Quem é que estava usando essas facas aí? Quem era? Hein, Lucas? É, são usuários. Não são bandidos, são usuários. Usuários de drogas. Rapaz, São Paulo... Você já viu aqueles filmes de zumbi? Já. São Paulo está desfilezado. Está igualzinho, é verdade. Eles invadem lojas, furtam, roubam. E não pode ser preso. Não pode ser preso. É feito um TCO, o que vai ali para a audiência de custódia é liberado. Mil facas, são mil usuários de droga realizando assalto, meu amigo. Não é brincadeira, não. E que podem matar uma pessoa, né? Com essa arma aí. A questão maior, a questão maior é que quando acaba sendo preso, aí fala que é doido. Aí acaba saindo pela porta da frente. O pior é que é, Lucas. Usa esse artifício aí e fica por isso mesmo, né? E vale destacar aí, Lucas, que o governador Tassísio, né, juntamente com o Guilherme Derritte, que é o secretário de Segurança, estavam fazendo aí, né, o que o Alexandre de Moraes, colocou que é ilegal, né? Que é a... Na verdade, o recolhimento desses usuários de droga ali, de maneira compulsória, né? Onde eles tinham que se tratar obrigatoriamente. E no Brasil é proibido. No Brasil é proibido. Segundo o Supremo Tribunal Federal. E aí a Cracolanda tá virando uma região de zumbis. Mas não deram nenhum... Eu acho o seguinte, Lucas. Tudo bem, você quer proibir, porque o Conselho de Psiquiatria diz que não é correto fazer isso de maneira obrigatória. E aí faz o quê com esse povo? Faz o quê? O que não pode é a turma... Deixa invadindo a tua casa. Pois é. Absurdo isso. Deixa invadindo o teu estabelecimento. E você sabia, Lucas? Eu vou falar aqui, vai ter psiquiatra que vai ficar zangado comigo. Eu já falei isso, vou falar de novo. E não adianta, não tô nem aí, você vai ficar zangado. Não me importa, eu não tô aqui pra agradar ninguém. Vale, meu Deus. Os psiquiatras, eles tomam como regra geral essa linha de pensamento, o Lucas adora, essa linha de pensamento de que o tratamento não pode ser compulsório. Só que uma consulta com um psiquiatra é 700 reais. O usuário de droga vai pagar? A família vai pagar? O tratamento com um psiquiatra é caríssimo e ainda não há a certeza de que vai dar certo. É verdade. E é um tratamento extenso, né? Muito tempo que é utilizado. Agora, se vocês me permitem, eu vou ser mais enérgico do que o Renato. Vamos fazer o seguinte? Pede pra que os psiquiatras, pedem pra que a justiça, quando tiver, então, furtos, venham até as lojas, os lojistas, venham aqui e vão pagar o prejuízo dele. Eu conheço um rapaz que ele mandou embora 10 funcionários, inclusive nós noticiamos aqui, não tem muito tempo, 10 funcionários embora, porque ele teve um prejuízo de 300 mil reais em lojas de câmeras de segurança. Em menos de uma semana, ele teve a loja invadida duas vezes. O que os bandidos não levaram, eu chamo de bandidos, não é usuário, o que os bandidos não levaram na última vez, eles levaram na segunda. Até caixa de papelão foi levada por esses bandidos aí. Então, tem que pegar os psicólogos, tem que pegar o conselho, tem que pegar a justiça e mandar vir aqui adotar. Pega o bandido e leva pra tua casa. Pega o cidadão que tá mandando embora, aqueles 10 que foram mandados embora, que estão na fila do desempregado, porque não tem condições, leva pra tua casa pra você cuidar, pagar o prejuízo dele, da filha dele, do filho que tá precisando, porque aí funciona, entendeu? Agora, é fácil falar, não, não pode internar, não pode fazer tal coisa. Porque não é eles que estão sendo vítima, eles estão lá no ar-condicionado fazendo lei e achando que tá ajudando o Brasil. É lamentavelmente revoltante. Eu, por exemplo, já não vou mais em São Paulo. Eu, pra fazer um link da Avenida Paulista, eu tenho que pedir permissão pra viatura da polícia pra ver se eles podem ficar de olho em mim. Porque eu sei que na Avenida Paulista tem vários usuários e bandidos disfarçados de usuários, porque uns realmente não tem condições ou algum problema familiar, alguma coisa, né? E acaba, a gente acaba sendo vítima, né? Então, eu não posso fazer o meu trabalho sem depender de uma viatura de polícia. Triste esse fato, triste. De fato, é revoltante. Ô, Lucas, eu gostei, viu? É verdade. Gostei, gostei. Lembrei aí, eu há dois anos atrás da Senalem, todo mundo. Gostei. Muito bom. O Lucas é a sua, né? Mas não é, tá feio, São Paulo. Sabe, aí o governador não pode fazer uma operação da polícia porque a justiça diz que tá ilegal, que tá matando os bandidos. Não pode, não pode matar bandido, mas o bandido pode matar o cidadão de bem, o policial, a filha do policial daqui de Mauá, que a gente noticiou do Soldado Cosme, tá passando fome. Ela tá fazendo vaquinha pra poder, pra poder, a mãe dela tá fazendo vaquinha pra poder sustentar a filha. Porque a justiça não veio aqui, não veio o pessoal dos direitos humanos bater na porta pra poder ajudar essa família. Agora, vai você matar bandido, que seja ilegítima defesa? Vai lá, você vê só. É triste, revoltante. De fato, tem hora que a gente precisa dar uma de louco.